Reciclar é customizar. Com este lema, a Asbem, a Associação do Bem-Estar da Criança e do Adolescente, realiza uma oficina de customização. Veja os detalhes na reportagem. Linhas, retalhos e muita criatividade. Nas mãos destas 15 mulheres, peças doadas por empresas se transformam em arte. Elas participam da oficina de customização da Asbem. Com o auxílio da professora Fátima, aprendem a criar roupas personalizadas. Toda vez que tu customiza, tu está tendo uma coisa que só tu vai ter. Então tu tem que ter ousadia, no caso, é o princípio principal. A professora de artesanato Gisela procurou a qualificação da oficina para ensinar outras pessoas a customizar. Eu acho que é uma oportunidade muito boa. E nem sempre as pessoas também têm condições de fazer um curso fora, ou de pagar o curso. E é interessante, tem muito material aqui, muita coisa que pode ser aproveitada. A gente tem que transformar isso, o lixo, em luxo. O cuidado com o meio ambiente é uma preocupação das alunas. A gente não tinha ideia de como tem materiais que o pessoal deixa. E a gente, com a customização, aprende a recompor isso para uso próprio. Além de aprender técnicas novas e fazer amizades. A professora Fátima revela que qualquer pessoa pode aprender a customizar, mesmo sem habilidades com a arte. E a tua habilidade tu vai canalizar para aquilo que tu gosta. Customizar pode pintar, então quem gosta de pintar, pinta. Quem gosta de bordar a borda, só recortar, desfiar. Então, as possibilidades são infinitas, né? Quando eu trabalho com customização. A coordenadora pedagógica da ASBEM, Marilu Stout, explica que a oficina faz parte de um dos oito projetos sociais da entidade. Um dos principais objetivos é recolher o material descartado na natureza. A gente traz aqui para dentro e refaz ele. Então, como é que se refaz ele? Estuda o material, né? Vê as possibilidades. Pensa-se em uma arte desenvolvida, traz um design junto para fazer o trabalho. Esse trabalho, então, é conversado com todas, se aceita e começa a realizar ele. A coordenadora revela também que a oficina oferece uma realização pessoal a estas mulheres, além de despertar um talento adormecido que proporciona novas possibilidades. E a gente nota, assim, que elas começam a pensar em possibilidades da venda, do que tem dentro de casa de refazer, o encontro entre elas, né? A amizade que vai acontecendo também, porque eu acho que é três, quatro meses para se formar sólidas amizades, né? E a capacitação, né? O objetivo sempre é a capacitação. Com certeza elas vão embora, elas não vão ficar paradas. Para entrar em contato com a Asbem, você pode ligar para o telefone 3593-1978 ou mandar um e-mail para asbem.org.br